Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, seja bem-vindo ao meu canal. Como no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu iria trazer aqui o passo-a-passo do molde do laço arabiano, pessoal. Olha que lindeza desse laço! Vim trazer o passo-a-passo de como eu faço essa lindeza, tá? Vamos lá? O que que vamos precisar? Eu peguei esse molde aqui na internet, tá? No Google. Pra quem quer o molde, eu vou deixar o link aí em PDF na descrição do vídeo. De toda maneira, se vocês não conseguirem, vocês entram aí no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí na descrição, e me pede lá no grupo, tá? Vocês vão imprimir na folha A4, tá? As medidas aqui do laço maior é de 18 cm, tá? E esse menor, 14 cm. Quando vocês colocam pra imprimir, coloca pra imprimir na folha A4, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu não vou usar a base dessa maneira como spike. Eu vou usar ela dessa maneira, arredondada aqui. Vou ensinar aqui pra vocês como eu fiz. Vocês vão vir aqui, ó, vão levar reto. Aqui, vocês vão dar uma leve arredondada e vão trazer pra cá, tá? Dessa maneira. Pra fazer esse lacinho, pessoal, eu usei esse molde de 18 cm, tá? Então, eu já deixei aqui cortado, tá? Ó. Já deixei aqui cortado. Nesse lacinho, pessoal, se vocês for usar feltro, vocês têm que usar ele duplo, tá? Eu aqui usei lunita, tá bom? E eu vou tá cortando com vocês aqui na lunita. Então, já tenho aqui cortado. Então, isso aqui eu vou deixar de lado, tá? E a gente vai cortar a lunita. Vocês podem tá usando lunita lisa, tá? Eu vou tá usando essa aqui. Mas aonde que a gente vai colar a pedraria vai ser na parte lisa, tá, pessoal? Eu venho aqui, ó, vou colocar o meu molde. Ó, coloquei o meu molde, eu venho aqui, ó, e prendo aqui, ó. Prendo aqui, vocês podem tá riscando com a caneta. Como que eu não tenho aquela caneta que sai com fogo, eu preferi não marcar, tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho. E vamos cortar aí em volta dessa lunita, tá? Ó, só vocês virem e cortar. Ó, só vocês virem e cortar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou tá cortando aqui um molde com vocês da ponta, tá? Eu vou vir aqui e vou prender essa parte. Prendi, a gente vai cortar em volta da mesma maneira, tá? Prendi, a gente vai cortar em volta da mesma maneira. E ficou aqui pronto, pessoal. A nossa parte, né? Do laço. Aí é só a gente enfeitar, tá? Que vocês viram como eu fiz no vídeo anterior. Aqui eu vou selar. Vou deixar o link em PDF pra vocês aí na descrição do vídeo. Pra vocês fazerem igual, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra tá recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus vem tá abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!